E olha, a ousadia dos criminosos realmente não tem limites, né? De uns tempos pra cá, em Rio Preto, a onda agora é furtar, sabe o quê? O estepe dos carros. Pois é, esse tipo de crime tem chamado a atenção dos motoristas da cidade. Alessandro é uma das últimas vítimas. Ele deixou a caminhonete estacionada na frente do prédio onde mora o pai. O irmão fez o mesmo, até que o interfone tocou com a notícia de que o vizinho viu quando dois criminosos levaram os estepes das duas picapes. Foi tudo muito rápido. Quando desceram, só deu tempo de confirmar o prejuízo. Apenas a notícia, roubaram o teu estepe. Não tem o que fazer, é pegar e ir embora, né? Não tem o que fazer. Só aqui no plantão policial de Rio Preto são registrados pelo menos dois boletins de ocorrência por dia de furto de estepe. Foi o que apurou a produção do SBT Interior. Número alto demais e que preocupa as autoridades. A Polícia Militar, ciente desse problema, tem aumentado a frequência de fiscalização desses locais onde esses crimes estão acontecendo. As pessoas estão aproveitando o local ermo, o local escuro e estão fazendo furtos dos estepes desses veículos. Os veículos mais visados são as picapes e os carros que têm o estepe à mostra. Locais movimentados e grandes estacionamentos também são alvo dos bandidos. A ação costuma ser rápida, dura menos de cinco minutos. E só acontece porque do outro lado tem alguém para comprar esta mercadoria. Na verdade o que nós temos aqui é um comércio paralelo que tem de certa forma estimulado esses furtos. Porque o indivíduo vai subtrar esse estepe de uma caminhonete, de um veículo e posteriormente ele consegue revender isso de uma forma bem rápida, bem fácil. E aí tem o comprador. Na semana passada a polícia prendeu um homem suspeito de praticar este tipo de crime. Na casa dele foram encontrados 22 pneus e 36 rodas, além de várias ferramentas. Um outro criminoso teve pedido de habeas corpus negado e está preso no centro de detenção provisória de Rio Preto. Também suspeito de furtar estepes de caminhonetes. Diante deste cenário de múltiplos crimes desta natureza, o comércio de travas antifurto cresceu quase 100% na cidade. Nesta loja, os equipamentos custam de 200 a 250 reais. E a venda dobrou. Equipamentos que não existiam anteriormente, antigamente, né? E devido ao aumentar o número de furtos de estepe, hoje nós temos um estoque grande desses equipamentos de segurança. Dentro do possível, pare os veículos em estacionamento, que tem uma fiscalização maior. Evite parar em locais à noite, principalmente, né? E se perceber pessoas estranhas, paradas atrás de caminhonetes, deitadas embaixo do veículo, observando que acione imediatamente a polícia militar, porque aquele indivíduo pode ser um indivíduo que está ali para cometer o furto de um pneu, de um estepe.